Aí! Aí! Amigo! 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 Amigo!! Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí OK, isso aqui Oh, é isso ... ... ... ... ... Aê, olha! Aê! Aê! Ficci piano, mas não é de fazer o encontro. Aê! Aê! Aê, o armamento, é! Ficci, não é? Porque, fico, é o espaço da obra, não é? Para fazer o encontro. Mais deve ser que a março, é? Vai acontecer um encontro. Eu gosto de catar com a gente. Sim! Ficci piano. Aê! 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 Aí! 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 Aplausos Aplausos